Olá meninas e meninos, mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês gostem desse vídeo, eu escolhi aqui a fita de gorgurão, tá bom? Vão ser oito pedaços, quatro de cada cor, cada pedaço desse aqui tem 13 centímetros. Se você quiser, você pode fazer também um laço, tá bom? Aqui eu vou fazer uma flor, mas dá pra fazer um laço também, desse modelinho aqui, tá? Então, é só selar e já vamos montar aqui a nossa florzinha. Pronto, agora eu vou fazer assim, ó, vou colocar... Tá vendo? Essa vermelha aqui em cima da rosa, vou deixar essa pontinha aqui, ó, pertinho e vou prender com o alfinete. Tá vendo? Vou assim, vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó, deixo aqui, ó, juntinha, prendo com o alfinete. E agora, a última, deixo aqui bem certinho, ó, juntinho e prender com o alfinete. Agora, eu vou alinhavar. Ó, vou usar a linha de pipa pra alinhavar e vou fazer assim, ó, deixo essa parte aqui pra baixo e dobro aqui, ó, e acerto aqui, ó, as pontinhas, ó, tá vendo? Fica certinho, aí eu vou começar de baixo para cima. Ó. Ó, venho aqui também, ó, de baixo pra cima. O último, sai aqui, ó, pra baixo, tá bom? Ó, vou alinhavar mais um, ó, vou alinhavar mais um, ó, deixo assim, abaixo aqui essas duas pontinhas. Posso fazer assim também, ó, alinhava o primeiro um aqui, ó, se você quiser, você pode fazer assim, ó, um... De baixo pra cima, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Agora, eu pego aqui de novo, ó, de baixo pra cima. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Vou alinhavar mais um aqui. Você só não pode esquecer que é de baixo pra cima, tá? Ó, seis, só abaixo. Depois eu junto aqui. Ó, isso. Tá certo? Agora, eu vou franzir. Essa parte aqui é a parte de cima, ó, tá vendo? Ela fica viradinha pra cima. Ó, assim, tá vendo? Essa daqui é a parte de baixo. Aperto bem e dou aqui uns nozinhos. Ó, fica viradinha assim, ó, pra cima. Depois eu posso abrir aqui um pouquinho. Tá vendo? E vou... Colocar nela aqui. Vai ficar muito linda essa flor. Passar aqui mais uma vez. Ó. Passar aqui mais uma vez. Olha só. Agora, eu vou... Arrematar aqui atrás, ó. Olha só como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nada aqui, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.